Kelly Rayane Direto dos pés de manga E aí, Tizé? Sabe quem está falando? É eu, rapaz E aí, Tizé? 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 É eu, rapaz É eu, Tizé? E aí, Tizé? Vamos trazer a moto aqui no celular Na Carmelita E aí, como é que você está, Tizé? Você não vê mais no recanto? Vê os amigos? Todo dia! Por que você não passa aqui, Tizé? Eu estava na cara da Carmelita E aí, Tizé? Saiu! Tá difícil de morrer? Tá difícil de morrer? O jogo tá difícil, hein? E aí, Tizé? E aí, Tizé? Tá tudo bem, né? Tá desfrutado Tá tudo bem, Tizé? Tá tudo bem, Tizé? Caiu de branco, Tizé? Vinícius, rapaz Peço que já juntou com a coroa aí Mas tá dando trabalho aqui, Tizé? Tá dando trabalho com a mergueira Kelly Rayane Ele é do bar do pé de manga Tu tá no barzinho aí, Tizé? Amor do jogo, hein? Amor do jogo, hein? Tá certo! Então, como falou, Tizé? Vamos pra vir passar pela aqui, tá? Passar pela E aí, Tizé? Vamos pra vir passar pela... O senhor Zé, é isso aí? Tem uma foto... Tem um pintelão, hein? Tem? Tem... Tem um pintelão, hein? Tem um pintelão, hein? Tem um pintelão, hein? Tem uma foto aqui... A gente tá pensando aqui Eu conheço o senhor Zé Eu também conheço A gente não põe pra caramba O ele e um pão Tem tudo pra ele lá Pois é A gente tá no carlinho aqui Tudo bom, assim É amor A gente tá mexendo com o pessoal Quando me vê Você pergunta O Zé O Zé lá do... O Botequeiro lá. Cadê o Zé? Nunca mais. Cadê o Botequeiro? Ele vai lá e compra o professor. O Zé Rocha. O Zé Rocha. O Zé Rocha. O Zé Rocha. Ele vai lá, no quarto jato. Sacou jato com paz e matéria. Tem uma bica gelada. Tem uma carinha lá. Vai ter um churrasco lá. É, não vou chamar tu. Lá é bom cara, sossegado. Coisa mais ruim. É né? Canal do Senuquê do Recanto. Ele é do Bato Pé de Manga. Opa! Matou mais que é o de Branca. Kelly e Rayane. Rayane e Kelly. Canal do Senuquê do Recanto. Alô pessoal. Petrônio. Mero Péia. Mamix. Toca do Coelho. Clube Melhor 1. Ponte do Choque. Capetis. Bá do Piauí. 2. O Recan da Zema. Aí é galera. Eu tô só que assim? É velho. Deixa eu te falar, eu tô com as habituras. É, e quem quer? E tá. Pois é, eu vi na televisão. Não tem uma volta, eu tô com as cjas. Já é x1. Aí eu vou dar vídeos pra descer. Aí eu bloco aqui os trombos. Ela tava escondendo o jogo, hein? Pois é, tá brincando. Esse é o que é tão calmo, é de estrutura, a família toda, né? Estrutura é um dia, né? Estrutura é um dia, né? Exatamente. Pois é, mas não é aquela do... Não, não. Onde a gente vai trabalhar pra gostar, né? Tá na alfina o quê do recanto? Vindo. Ao vivo. Direto do pé de manga. É, ela acabou lá um tempo, tá tipo uma fase. A gente vai lá até de perigo. E aí, Derequim? Nossa, é. Vai, 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 vai. Menino, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tchau. Tá mostrando as armas agora, né? É o canal do sinuque do Recano Não vamos ver Quase vai diminuindo O canal do sinuque do Recano É o canal do sinuque do Recano Depois a gente vai conversando então a gente marca o de volta Agora estão diminuindo Agora estão diminuindo O canal do sinuque do Recano 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 Rayane na bola Não morreu ainda Mas está quase Quase finalizada Agora ficou mais fácil Ganhou Rayane É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí